É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Música Se é matemática eu vou ter que te explicar Se é porcentagem DJ que vai ensinar Se é porcentagem DJ que vai ensinar Quarenta por cento oral, sessenta por cento Quarenta por cento oral, sessenta patrocitar Quarenta por cento oral, sessenta patrocitar Quarenta por cento oral, sessenta patrocitar Don, 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 don Tava aqui no baile escutando aquele som Don, 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 don A joelha se vai parar e faz um bocadão Ela quer pedir a condição e a novia se assanha Na onda da cachorça que a piranha se arrega Movimenta, movimenta, movimenta de areca piranha Movimenta, movimenta, tá na posição É, movimenta, movimenta, movimenta de areca piranha Movimenta, movimenta, movimenta de areca piranha Pra todas as novia safada que na média tiver saudade Sentar, pica na pica, tu certo? Vai sentar no bocadão Senta, ó, sentar, vai sentar no bocadão Senta, vai sentar no bocadão Ela quer dizer, 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 certa de verdade Sentar, pica na pica, tu certo? Com bocadão Como é bom transar, caputa profissional Desce logo pro Z3, de um jeito sensacional E como é bom poder, caputa profissional Vem poder, no calor de 30 graus Essa mina, ela é torta Essa mina, é marruca Essa mina, ela é torta Essa mina, é marruca É cabeça, entra numa boca É piroca, na gola profunda É cabeça, entra numa boca É piroca, na gola profunda Você quer sentar por cima? É só me chamar que eu vou Então trava carrabeta Vai sentando com o popô Lilarilarie Oh, oh, oh Lilarilarie Vai travando com a carrabeta Vai sentando com o popô